MÚSICA MÚSICA Há três possíveis destinos para o CSGO. Eu irei falar sobre cada um deles nesse vídeo, porém, o mais provável é uma nova versão definitiva do jogo que está para chegar. Counter Strike 2024, versão definitiva. Falta pouco para a Copa. Eu, pelo menos, estou muito ansioso. E por conta disso, esse mês, o cupom COPA no CSGO.net te dá 40% de bônus e a possibilidade de participar de um super sorteio que eu farei esse mês. Especial Seleção Brasileira. Skins raras, caras, com as cores do Brasil. CSGO.net, link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é namorada. Porque você tem lá um cravinho no rosto, pequenininho, invisível. Aí a sua mina... Quem namora tá ligado. Vem com os dois dedos e aquelas unhas, que nem sempre que servem. E aí inventa de espremer o insprimível. Aí fica essa marca gigante aqui, ó. Feia pra dedéu. Peço perdão por isso. Rapaziada, o CSGO que conhecemos hoje está para acabar. Presta atenção. CS 1.6 foi lançado em 2003. Mais precisamente no dia 12 de setembro de 2003. Em 2012, ou seja, quase 9 anos depois. Eu digo quase 9 anos depois. Por quê? Porque o CSGO foi lançado no dia 21 de agosto de 2012. Um mês antes do CS 1.6 completar seu nono aniversário. E nesse meio tempo aí teve o CS Cerce. Que foi lançado em 1 de novembro de 2004. Porém, mesmo sendo um jogo mais recente que o CS 1.6. Por muito tempo, as pessoas continuavam jogando o CS 1.6. Porque assim, o CS Cerce não teve nem 20% do sucesso do CS 1.6 e do CS GO. Enfim, onde eu quero chegar? Do CS 1.6 para o lançamento de um novo CS. No caso do CS GO, 9 anos. Agora o CS GO acabou de completar 10 anos. E a Valve definiu que é o momento de pôr um ponto final no CS GO. Ou então iniciar uma nova caminhada. Mais precisamente, uma caminhada definitiva do CS. Temos três cenários possíveis do que pode acontecer com o CS GO. Ou então, né? De um novo CS. E é sobre essas três possibilidades que eu quero falar com vocês hoje. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro com 337. Fiquei quatro dias fora. Porque minha garganta estava muito, muito ruim. Fiquei doente. Mas tomei uns caminhadinhos. Chopei algumas coisas. E agora minha garganta está melhor. Enfim. Deixa o like. Se inscreva no canal. E vamos para o assunto do vídeo. Que é o que importa. Rapaziada, antes de tudo. Devemos ter em mente que o desejo da Valve é criar uma versão definitiva do CS. No caso, um Counter Strike Definitive Edition. Assim como a Rockstar fez com o GTA San Andreas. Ou seja, na história a Valve já lançou o CS 1.5, o CS Condition Zero, o CS 1.6, o CS Cersei, o CS GO. E agora o desejo dela é ter o CS. O CS que para sempre será, ou então por muitos e muitos anos, o último CS, a versão definitiva do jogo. Resumindo, apenas o Counter Strike. Então esse é o desejo principal da Valve. Porém, para isso, ela tem duas opções. Dois caminhos. O primeiro, transformar completamente o CS GO. Fazer uma grande atualização nesse jogo que temos hoje. De forma que ele se torne um jogo mais atual. E com o passar dos anos, atualizá-lo de maneira progressiva, de maneira importante, de maneira atualizada. Sem ter que criar um novo jogo. Porém, o outro caminho é exatamente esse. Criar um novo jogo. Criar um novo CS. Então, com base nessas opções que eu dei, nesses dois caminhos. O que pode acontecer com o CS GO? 1. O jogo ter um grande upgrade, mas continuar sendo CS GO, porém, sendo descontinuado daqui a alguns anos. Nesse caso, o CS GO, continuaria chamando CS GO, teria uma grande atualização em breve. Por conta, principalmente, do aniversário de 10 anos de CS GO. Essa atualização pode ser uma baita de uma operação, com várias novidades. Pode ser, inclusive, o porte do jogo para a CS 2, como muitos vazamentos já indicam. E sim, há vazamentos de dentro do próprio CS, da própria Valve. E a Valve, de alguma maneira, já está aportando o CS GO para a CS 2. Na verdade, o porte já aconteceu, porém, está em fase de testes. Apenas desenvolvedores têm acesso a essa versão, enfim. E aí você me pergunta, cachorro, mas por que a Valve faria essa atualização? Teria todo esse trabalho? Sendo que já estaria pensando em lançar um novo jogo daqui a alguns anos? Bem, basicamente, daqui a alguns anos, para a Valve lançar um novo CS e ter sucesso nesse novo lançamento, o jogo precisa estar engajado até lá. Para o jogo estar engajado até lá, interessante uma grande atualização. E a criação de um novo CS não seria feita em um mês, seis meses, nem um ano. Talvez até três anos aí para criar um novo jogo. Então, nesse tempo, a Valve precisa manter aí o seu público fiel, entretida, em um jogo atualizado, em um jogo com novidades. Então, esse mundo existe? Existe. A Valve pegar o CS GO, atualizar para a CS 2, continuar lançando várias skins, várias novidades, várias operações. Porém, mesmo assim, depois de alguns anos, a Valve lançar um novo CS e descontinuar o CS GO. Essa possibilidade existe, é a primeira possibilidade. Na minha opinião, a menos provável. E vamos para a segunda opção, que na minha visão é a mais plausível e que na real já está até acontecendo. Para a Valve, o CS GO talvez tenha sido um sucesso muito maior, inclusive, que o CS 1.6. Com certeza, deu muito mais dinheiro para a Valve. Porém, a comunidade reclama há anos do que parece um descaso da Valve com o jogo. Então, são poucas atualizações. Um problema que parece, sim, solução com os cheaters. Entre outras coisas, a comunidade gostaria muito de ver a Valve mais presente, mais preocupada com o CS GO, atualizando mais o jogo, lançando mais novidades. E o que tudo indica é que a Valve está preparando uma grande atualização para o jogo. Essa grande atualização, no caso, é o port do jogo para a CS 2. O movimento que ela já fez com o Dota, por exemplo. Junto de uma grande operação. Ou então, a operação antecedendo essa atualização. Mas assim, já adianto para vocês. A CS 2 não vem antes de uma operação. Não. Ou elas vêm juntas. Ou, o que eu acho que irá acontecer, primeiro ali uma operação. E depois, o port da CS 2. E aí, vocês podem até me perguntar. Pô, cachorro, você realmente acha aí, mano, que a Valve vai lançar a CS 2 em uma atualização isolada? Só para a CS 2? Não terá nada de especial? Uma nova caixa? Mano, o que eu acredito? Caso a CS 2 venha depois de uma operação. Ou seja, caso ainda em 2022 tenhamos o lançamento de uma operação. Vamos supor, agora em setembro. A operação do ano passado foi lançada em setembro também. Então, vamos supor que esse mês de setembro, uma operação seja lançada. Porém, sim a CS 2. Vamos supor que a CS 2 venha após o Major. Ou seja, no final de novembro, ali, para começo de dezembro. O que acompanhará o lançamento da CS 2, independente de quando ela seja lançada. Se junto de uma operação ou sozinha depois. O fim do CS Go e o início de uma nova era, no caso do CS. Apenas CS. Alguns jornalistas já vazaram em sua formação e a própria Valve, há mais de um ano, deixou por diversas vezes, isso muito explícito para nós em seu Twitter oficial, que o CS Go irá se chamar apenas Counter Strike. Ou seja, esse CS que jogamos hoje, portado para CS 2, de fato, se tornará um novo jogo. Não mudará muito, visualmente falando. Mas, sim, mudará. Será um jogo diferente, isso é inegável. Mas, principalmente, será um game muito mais atual. Possibilitará a Valve e a própria comunidade criar muito mais coisas. Seria a versão definitiva do CS. A partir daí, ou nunca mais, ou então, por muitos e muitos anos, talvez aí mais de uma década, teríamos uma versão definitiva do Counter Strike. Pela primeira vez, seria apenas Counter Strike e não Counter Strike alguma coisa. E eu acho, sinceramente, que é isso que irá acontecer. Porém, temos a terceira opção. Que, na verdade, é um complemento da primeira. O novo CS. Já pensou? E se a versão definitiva de Counter Strike ser um novo jogo? E não uma grande atualização do CS Go. Counter Strike 2024, Counter Strike 2025, com suporte para Playstation 5, Xbox Series. Um jogo com gráficos extremamente superiores e realistas. Uma jogabilidade totalmente diferente da que estamos acostumados hoje. Porém, para furar uma bolha, alcançar um novo público, público dos consoles. E aí, até a criação desse jogo, a Valve manteria ali o CS Go, como eu já disse, para manter um público engajado. Mas não se preocuparia tanto com o jogo. Seu foco maior estaria na criação desse novo CS, que seria a versão definitiva. E o CS Go ficaria para a história. Você já pensou como que seria esse jogo? Se liga. Em um site chinês, Bilibili, é tipo um YouTube chinês aqui. E antes que o YouTube venha cortar meu vídeo, o YouTube já adianta aqui. YouTube. A plataforma do YouTube é muito menor que a do Bilibili. A plataforma do Bilibili nem é legal. Nem dá para nós mexer direito. Mas enfim, eu encontrei esse canal aqui, ó. E ele tem alguns vídeos onde podemos dizer que é a simulação do CS Go. Ou melhor, do CS 2025. O CS que será lançado em 2025 para PS5. PC também, tá ligado? Mas sim, vamos só assistir. Então vamos lá, guys. Dê um ligue nisso. Esse mapa existe no CS Go. Não lembro o nome dele. Mas ele existe. Acho que ele veio na operação... T é fragmentado ou preso é quebrado. Não consigo me lembrar agora, mano. Nossa, olha... Olha a qualidade dessa parada, mano. Jogou uma Wii de Lotus com 4 Reasons. Essa arma existe. Mais de 50 mil dólares. O bichão está com uma de GoPrintStream ainda, pai. Meu Deus do céu. Oh, guys, desculpa. Dá um ligue nessa qualidade aqui, pai. Oh. Você está maluco. Olha a gameplay. Mano, que irado, velho. Que irado. Que irado. Dando aquela inspecionada. With lots. Two. Four. O vídeo acabou ali mesmo. O vídeo foi esse. Mas tem outros. Ó. Agente Coma 9. Configurou uma bomba. Saíram da van. Nossa. O mapa da trem. Meu pai. Meu pai. Boca no 4 titans. Olha o gameplay. Olha a dominação. Olha o realismo. Olha o inferno. Não é possível, mano. Só não entendi uma coisa. O cara sacou uma Ursus. Só com a animação do saque de uma M9. Mas tudo bem. Mas tudo bem. O CSGO 2025, tá ligado? Tá safe. Tá permitido. Que irado, mano. E os titans, tipo, brilhando numa K. Blue Dominate. Muito foda, mano. Nossa senhora. Eu estou viciado nesses vídeos. Estou viciado. Vou mostrar agora uma. Que é a recriação de uma jogada do Nikodos. Da Copenhagen Flames. Dá um liga, ó. Overpass. Estava com o Butterfly Face. Puxou uma medo. Mano. Puxou uma medozinha. Mas dá um liga nessa Butterfly Face. Na qualidade dela, cara. Deixa eu ver se aparece de novo. Meu pai. Pra finalizar, vou mostrar um aqui. Que é, mano. Assim, praticamente um Danger Zone. O início, né? De um Danger Zone ali. Num CS 2025. Ó, dá um liga aqui, ó. CTs no helicóptero. Jogam a corda. E vão descendo na Overpass. Ai, papai. Pega a boazada. Puxa a Headline. Olha essa Headline também, né? Meu pai. Jogada do Snacks. Que que é isso, mano? Olha a qualidade desse revólver, mano. É maluquice, tá ligado? É bizarrice. A Cersei 2 será assim? Zero chance. Mas, um novo CS. Um novo jogo. Que não sai nunca, jamais. Não tem nem a possibilidade de sair antes de 2025. Se sair, é a partir dessa data. Mas, por aí. Enfim, qual você acha que é o futuro do CS? Do CS GO? Você acredita no CS GO com o CS 2? No fim do CS GO? E na atualização dele só para a CS? Com o CS 2 e outras grandes atualizações? Ou você acredita no fim do CS? Com o CS 2 ou sem a criação de um novo jogo em breve? O que você pensa? Comentei a sua opinião. Realmente é muito importante. Vamos debater sobre isso nos comentários. E se inscreva no canal. Para me ajudar a bater no nosso inscrito. É o meu sonho. Tamo junto, mano. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Que eu acho que eu vou 337. Fá. No.